Olá, meu nome é William Freire, eu sou professor de Direito Minerário. O tema do curso é Direito Minerário Brasileiro. Então, o tema desta aula é Estrutura Essencial do Direito Minerário. Eu apresento agora os alunos que participarão conosco, o Elton, Carita e Alex. E para aqueles que queiram participar do programa, nós temos o nosso e-mail, que é saberdireito.stf.jus.br. Nós pedimos aos participantes que se identifiquem e identifiquem o professor e a aula, para que, posteriormente, as perguntas possam ser respondidas. Quando nós falamos do regime jurídico da mineração do país, nós temos que fazer uma distinção muito clara entre estrutura essencial, procedimento e estrutura do sistema que cuida da mineração. A outorga fiscalização feita para o setor mineral. Os aspectos principais da mineração no Brasil estão regulados no nível constitucional, no artigo 176. E o principal elemento, os principais elementos são os seguintes. As riquezas minerais são unidades jurídicas distintas do solo e do subsolo. Normalmente, se usa falar que o solo, há uma separação entre solo e subsolo, mas, na realidade, há uma separação jurídica do solo e subsolo das riquezas minerais ali contidas. O segundo aspecto é que essas riquezas minerais ou essas substâncias minerais contidas no solo ou subsolo, elas passam a ter interesse para o direito minerário quando elas são objeto de exploração. Porque, enquanto a substância ou os elementos minerais contidos no solo não têm perspectiva de exploração, eles são regidos pelo direito comum, o direito civil. O segundo aspecto muito interessante é que essas riquezas minerais, também por força de comando constitucional, efetivas, riquezas efetivas conhecidas ou as riquezas potenciais pertencem à União. Isso significa que há toda uma atividade, todo um processo de busca, desenvolvimento da atividade mineral, de pesquisa, e quando essa riqueza é encontrada, ela automaticamente entra no patrimônio da União. Esse é um sistema muito interessante que faz com que os investimentos, os riscos e toda a tecnologia, toda a inteligência na busca da riqueza mineral, seja conduzida, seja custeada pelo setor privado, e quando o setor privado, os mineradores, são bem-sucedidos, essas riquezas entram para o patrimônio da União. Então, como consequência lógica desse investimento, desse risco do empreendedor na busca das riquezas minerais, porque nós temos que entender que os recursos minerais, enquanto não conhecidos, enquanto não há aplicação de investimento, tecnologia, trabalho, são dispersos na natureza e não podem ser classificados na categoria de bens. Em consequência desse investimento do risco do setor privado, do minerador, na descoberta e no aproveitamento desses recursos minerais, há um comando constitucional que diz o seguinte, está garantida ou está garantido ao minerador o produto da lavra. ou seja, a partir do momento em que o minerador descobre a jazida e ele sai da fase de pesquisa e passa a fase de lavra, o produto desse trabalho, o resultado desse trabalho, passa a pertencer a esse minerador que investiu com sucesso para encontrar essa jazida, essa riqueza mineral. Nesse momento, é muito importante nós entendermos o que é estrutura essencial e o que é procedimento. A estrutura essencial, ela está relacionada com a soberania, com o controle, com o interesse público que a União exerce ou tem o direito de exercer em relação ao desenvolvimento da atividade mineral. E o que são procedimentos? Vou dar o exemplo. A pesquisa mineral é por três anos, a pesquisa mineral, a autorização para pesquisa é por dois anos, isso são procedimentos. O prazo recursal é de 30 dias, o prazo recursal é de 10 dias. O mais importante dentro dessa estrutura toda, e é por isso que nós começamos nossa aula analisando o aspecto constitucional, é porque esse regime jurídico essencial é que vai ordenar, é que vai dar todas as diretrizes para que o processo, para que o aspecto de controle e de outorga seja desenvolvido pelos órgãos. Nós falamos aqui que, no Brasil, as riquezas minerais são unidades jurídicas do solo e subsolo e que pertencem à União e que o minerador tem direito ao aproveitamento do produto mineral. É importante que nós entendamos como nós chegamos nesse regime jurídico, por que funciona assim hoje no Brasil. E, para isso, é importante que nós entendamos um pouco da história do direito minerário. Quando nós falamos que a estrutura essencial ou o regime constitucional das riquezas minerais distingue o solo e o subsolo das riquezas minerais ali contidas e que pertencem à União, garantido ao minerador o produto da lavra, é muito importante nós entendermos isso dentro de um contexto histórico. Significa que, para que nós tenhamos uma compreensão de como a legislação chegou nesse ponto, por que é desse jeito, nós temos que entender como que isso evoluiu, como que o direito minerário evoluiu durante esse tempo todo. E isso é importante nós remontarmos ao período colonial. Na época do Brasil Colônia, e, em geral, todas as colônias, não só o Brasil, as principais riquezas minerais pertenciam ao colonizador e, no caso do Brasil, pertenciam à coroa. Esse regime, e o interessante, só para fazer um detalhe, é que esse regime interessava à coroa de Portugal apenas os metais preciosos, as pedras preciosas. Não havia nenhum regulamento, por exemplo, para pedras, rochas, essas coisas. Eles interessavam em ouro, prata, pedras preciosas e diamante. Naturalmente, com a independência do Brasil, esse regime em que as riquezas minerais pertenciam à coroa não pôde mais continuar. Então, nós tivemos uma Constituição e, em 1891, nós tivemos a primeira Constituição republicana. E é muito interessante isso, porque a primeira Constituição republicana trazia um regime diferente do que nós temos atualmente. Pela Constituição de 1891, pertencia ao proprietário do solo todas as riquezas minerais ali contidas. Então, era o chamado, o regime da acessão em que as riquezas minerais contidas no solo e subsolo pertenciam ao proprietário desse imóvel. E a consequência disso é que houve um atraso no desenvolvimento da mineração brasileira porque, muitas vezes, o proprietário do solo mais interessado em explorar café, mais interessado em explorar cana-de-açúcar, não permitia o desenvolvimento, não permitia a pesquisa do minério em sua propriedade e também não se interessava em fazê-lo. Isso gerou um atraso muito grande na mineração e, lá nos idos 1914, 1918, a Inglaterra já vivendo a Revolução Industrial, uma demanda muito grande, crescente de minério, houve necessidade que o país se adaptasse a esse novo aspecto econômico que surgia. E, em 1934, por força da construção daquele ano e do Código de Mineração, houve a separação jurídica entre o solo e subsolo e as riquezas minerais ali contidas. E o interessante é que, para criar uma condição de transição em relação ao regime anterior, em que o proprietário do imóvel era proprietário de tudo, não só do solo, mas também das riquezas minerais, houve necessidade de se criar um regime de transição de um regime para outro. E o que foi colocado na época é o seguinte, A partir de agora, as riquezas minerais são unidades jurídicas separadas de solo e subsolo e pertencem à nação. Observem que hoje, a partir da Constituição de 88, elas pertencem à União. Mas, naquela época, na Constituição de 84, faria referência à nação, que, na prática, não faz muita diferença. Por quê? O comando do Código de Mineração daquela época já trazia, e da Constituição também, trazia a obrigação de que qualquer minerador que se interessasse em exercer a atividade mineral dependeria de consentimento do Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele havia perdido o domínio das riquezas minerais. E o que aconteceu em relação àqueles proprietários que já tinham jazidas, que já possuíam as minas adquiridas em relação ao regime antigo? Para adequar essa situação ao novo sistema, ao novo regime jurídico, foi criada a figura do Manifesto de Minas. Basicamente, é o seguinte, aqueles que já tinham jazidas ou minas em 34, foi possibilitada a faculdade de dizer, olha, eu já tenho uma mina, eu já tenho uma jazida e estou declarando que ela existe, estou manifestando. E esses que fizeram essa manifestação naquela época, continuaram sendo proprietários das riquezas minerais. E o mais interessante é que essa figura do proprietário do solo, que também é proprietário das riquezas minerais, não é comum apenas no Brasil. nós temos, por exemplo, quem já assistiu aqueles filmes do Velho Oeste, aquelas minas, aquelas minas todas são de propriedade privada. E existem outros países também que têm esse regime de transição da propriedade privada para o regime que nós chamamos regime de outorga. Quando nós falamos que a União tem o domínio das riquezas minerais, conhecidas e potenciais, isso é muito interessante também porque gera uma amplitude no conceito, nós precisamos entender que esse tipo de estrutura jurídica não é diferente dos outros países ocidentais. Porque muitas vezes nós perguntamos como funciona a estrutura jurídica no Brasil. Ela é muito diferente do que acontece em outros países? Quando alguém lê que a Constituição garante o produto da lavra automaticamente por disposição constitucional ao minerador, pergunta, mas como funciona isso em outros países? na verdade, o regime jurídico brasileiro, nós podemos, o regime jurídico essencial, estrutural, constitucional, da parte constitucional, é muito interessante e é acompanhado por vários países. Então, se nós imaginarmos aqui na América, América do Sul, Chile, Argentina, Bolívia, Peru, que é um país minerador, todos eles trazem esse comando constitucional de que as riquezas minerais pertencem ao país. O que varia, por exemplo, a Constituição colombiana diz que as riquezas minerais pertencem ao povo colombiano. E no Código de Mineração da Colômbia diz que pertencem à nação. se você vai na Constituição da Venezuela, lá faz referência que as riquezas minerais pertencem à República. Na Argentina, pertencem ao poder público federal e pertencem também às províncias, que seria o equivalente ao nosso Estado aqui. Aqui no Brasil, não. Aqui os Estados não têm domínio sobre as riquezas minerais. Se você vai ou pesquisa o regime jurídico Canadá, você vai perceber que eles têm lá o domínio no nível federal, o domínio de riquezas minerais pelas províncias, o domínio de riquezas minerais pelo ente local, os municípios, e em alguns casos também nós temos regulamentos específicos para mineração quando ela ocorre em unidades indígenas. Então, nós podemos perceber que o Brasil não é diferente de outros países. Quando nós avançamos no estudo do direito minerário brasileiro, é importante agora nós passarmos para o conceito de mina. Nós já falamos aqui em jazida e falamos em conceito de mina. Nós vamos perceber que a jazida precede a mina, mas na realidade todo o regime jurídico brasileiro, ele trabalha no sentido de alcançar a mina, que basicamente é composta de três atributos, viabilidade técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental. Nós, durante esse curso, teremos oportunidade de mostrar, de estudar como esses três atributos se aplicam e como esses três atributos influenciam na formação do direito minerário. Nós passamos agora para o segundo aspecto muito relevante que é o seguinte, nós falamos que as riquezas minerais pertencem à União e que o produto da lavra pertence ao minerador. Mas como funciona esse regime de outorga? pelo artigo 176 da Constituição Federal, esse consentimento da União através do seu órgão próprio, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é quem tem a função legal de controle e outorga fiscalização dessa atividade mineral. Em alguns casos do Ministério das Minas de Energia, nos casos da concessão de lavra, que são otorgadas pelo próprio ministro, o artigo 176 diz o seguinte, que essa outorga de aproveitamento dos recursos minerários será feito através de autorização e através de concessão. a primeira questão que pode ser levantada em relação a isso é o seguinte, quando nós falamos em autorizações minerárias, essas autorizações, elas são idênticas às autorizações de direito administrativo, ou seja, são atos unilaterais, discricionários e precários e quando nós falamos também em concessão, essas concessões também têm exatamente os atributos das concessões clássicas de direito administrativo, a resposta é não. As autorizações de pesquisa, elas têm atributos específicos, próprios do Instituto que regula. Isso é uma novidade no Brasil também? Não. Há uma tendência da doutrina e jurisprudência internacionais também de reconhecer que a autorização de pesquisa e a concessão de lavra têm natureza distinta das autorizações e concessões clássicas de direito administrativo. Em relação às autorizações, é muito fácil entender essa distinção. Primeiro, sobre um aspecto jurídico, nós veremos aqui, estudando os procedimentos, que a partir do momento em que o minerador faz um requerimento válido em uma área livre, ou seja, uma área que não tenha outro requerimento ou direito minerário válido já ocupando essa área, só depende dele alcançar a concessão de lavra. Então, nós entendemos que não há nenhuma discricionariedade nesse ato do DNPM de outorgar essa autorização de pesquisa para esse minerador. Basta a área ser livre e basta que ele faça o requerimento na forma da lei. E em relação às concessões de lavra, também elas se distinguem das concessões clássicas de direito administrativo. Por quê? As concessões de lavra têm atributos próprios, regula uma atividade extrativa é otorgada para o minerador através de atos administrativos, nós não temos a figura do contrato administrativo nesse caso. E o mais interessante, as concessões de lavra no regime brasileiro e também no regime de vários países, eu dou o exemplo aqui da nossa vizinha argentina, ela é vinculada à exaustão da jazida. Isso poderia levar a um entendimento de que essa concessão sem um prazo determinado pudesse gerar algum tipo de dificuldade de controle ou de fiscalização, que na verdade não acontece. O Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM através de comandos do Código de Mineração e de normas infralegais, tem toda uma condição, tem todo aparato de fiscalização e controle da atividade mineral. Então, no caso do Brasil e outros países, a concessão de lavra também não é por tempo determinado. Então, se não é por contrato, na maioria dos casos não é por licitação, por que não é por licitação ou não depende de licitação, por que? Como aquele que requeriu validamente em uma área livre tem o direito de requerer de obter o alvará de pesquisa e, realizando a pesquisa na forma do Código de Mineração, encontrar uma jazida, ele automaticamente terá direito à exploração dessa jazida e terá direito ao produto da lavra futuro. Não é? Então, nesse caso, o circo se fecha. Então, só um detalhe importante nesse caso, importante nesse estudo, é que o regime brasileiro não é um regime só de prioridade. o regime brasileiro é um regime misto. Nós temos algumas situações com as disponibilidades, que são os casos em que muitas vezes o minerador perde o direito minerário, em que não prevalece o princípio da prioridade. Aí sim, no direito minerário, isso tem denominação de regime de disponibilidade e, nesse caso, há uma licitação regulada pelo Código de Mineração e subsidiariamente pela Lei de Licitações. Então, o nosso regime é misto. Nós temos ainda a questão das reservas nacionais, então, no Brasil não é o regime de prioridade exclusivo. É um regime, eu diria que o regime estrutural da mineração brasileira é bastante avançado. Qual é o outro elemento estrutural do direito minerário brasileiro? O primeiro é o domínio da União, que é um ato de soberania. O segundo também está no artigo 176 da Constituição Federal. A mineração tem que ser exercida no interesse nacional. O que é interesse nacional? Se nós perguntarmos para qualquer pessoa o que seja interesse nacional, cada uma terá uma resposta intuitiva do que seja isso. Ora, o interesse nacional é aquilo, é, em última análise, aquilo bom para o país, bom para o seu povo. esse comando do interesse nacional, ele possibilita ao órgão controlador, Departamento Nacional de Produção Mineral e possibilita ao Ministério da Energia, toda espécie de controle, toda espécie de atividade, no sentido de que a atividade mineral, o aproveitamento industrial dessas riquezas minerais, seja realmente feita em benefício da sociedade, em benefício do país, seja sobre o aspecto social, seja sobre o aspecto econômico. Como funciona, como funciona esse conceito, esse comando de interesse nacional em outros países? Nós temos, por exemplo, o Estado de Vitória, na Austrália, que diz o seguinte, é atividade no interesse nacional, aquela realizada de acordo com os parâmetros ou com a política econômica, social e ambiental do Estado. Olha que interessante a dimensão do interesse nacional. E o mais interessante nesse caso é que o vocábulo econômico, ele veio à frente do social e do ambiental. mas se nós imaginarmos que cada país vive um momento social diferente, vive uma etapa na sua evolução diferente, nós poderíamos muito bem entender que no Brasil o conceito de interesse nacional poderia ser aquele que melhor atender aos interesses sociais, ambientais e econômicos. o que determina essa prioridade? Determina essa prioridade justamente o momento que o país está passando. Se nós pensarmos quais são os elementos que fazem com que a norma minerária especialmente nasça, nós vamos encontrar sempre três forças atuando. A vontade do governo, nós vamos encontrar as forças sociais atuando e quando nós falamos em forças sociais, nós falamos em primeiro nos representantes da sociedade, os representantes políticos da sociedade, que são os deputados, os políticos, os deputados, os senadores, no caso do direito minerário no nível federal, porque é competência legislativa privativa da União legislar sobre mineração. Nós podemos incluir em relação às forças sociais atuando na formação da norma, as ONGs, a mídia, a imprensa, o grau de educação do país, o grau de informação da sociedade, isso tudo compõe as forças sociais que atuarão na formação da norma. E o terceiro componente, muito interessante também, que atua na formação da norma, principalmente uma norma de direito minerário, que tem, cujo segmento tem uma expressão econômica muito grande, a cadeia produtiva da mineração é realmente geradora de benefícios econômicos e sociais para os países em que ela atua. Só para vocês terem uma ideia, nos países mineradores, eu vou citar três, Brasil, Austrália e Chile. a balança comercial da mineração é maior do que a balança comercial dos países. Para citar apenas os três, basta uma pesquisa pequena para nós encontrarmos esse mesmo resultado econômico em outros países. É realmente uma atividade econômica muito importante. Eu dou um outro exemplo de legislação que faz menção expressa ao minerador ou atividade mineral. A legislação do Colorado ela é expressa em escrever no texto legal que a atividade mineral é importante para o desenvolvimento do Estado com todas as letras. Não é? Isso não significa desconsiderar qualquer dos atributos de constituição da mina que é a viabilidade técnica viabilidade econômica e principalmente nos dias de hoje a viabilidade ambiental. Nós podemos muito bem reconhecer a importância do setor mineral sem abrir mão do aspecto de sustentabilidade da atividade mineral. Um outro aspecto que eu considero muito relevante na estrutura do na estrutura essencial do direito minerário mas que não está na constituição está na legislação é que a atividade mineral é uma atividade de utilidade pública. Isso está no decreto lei 3365 de 41. Nós temos também código florestal resolução conama dizendo o seguinte a atividade mineral é de utilidade pública ela está equiparada a todas as atividades que têm importância estratégica importância para o país importância para o desenvolvimento do país e principalmente no caso da mineração que tem que ser exercida onde a natureza muitas vezes caprichosamente colocou a mina esse atributo esse reconhecimento da atividade como sendo de utilidade pública reconhecimento dos benefícios econômicos sociais dessa atividade isso terá uma relevância muito grande. Ainda tratando dos aspectos agora já nós já tratamos dos elementos estruturais ou dos elementos essenciais nós continuaremos agora analisando outros aspectos contidos na Constituição Federal. O primeiro aspecto é quando a Constituição diz que a mineração em faixa de fronteira será tratada em uma lei específica. então nós temos já publicado uma lei que trata da mineração de faixa de fronteira o que que é isso? A faixa de fronteira no Brasil é aquela faixa de terra de 150 quilômetros sempre perpendicular à fronteira terrestre à borda terrestre e isso essa preocupação com a mineração em faixa de fronteira ela é exclusiva do Brasil não nós temos outros países que também tem preocupação com a faixa de fronteira o Peru por exemplo só que no Peru a faixa de fronteira naturalmente são 50 quilômetros só no Brasil justifica 150 quilômetros e o mais interessante é que a faixa de fronteira ela não se aplica para a exploração de minérios utilizados com emprego imediato na construção civil esse entra no regime do código de mineração normal nós temos outro aspecto que a mineração em terra indígena e a constituição dispõe que a mineração em terras indígenas dependerá sempre de consentimento do congresso nacional de autorização do congresso nacional e também será regulada em lei especial essa lei ainda não existe e há muitos projetos de lei há muitos debates no sentido de municiar o país com essa legislação porque com o advento dessa legislação certamente muitos dos conflitos que hoje acontecem serão resolvidos principalmente respeitar os indígenas mas também possibilitar que as riquezas minerais contidas em áreas potencialmente ocupadas pelos indígenas possam ser exploradas e que esse benefício seja repartido com toda a sociedade se nós falamos que a constituição federal dispõe que a atividade mineral será exercida mediante autorizações e concessões da União aí vocês poderiam perguntar mas e as permissões de lava garimpeira e o regime de registro de licenças minerais não confundir com licenças ambientais se o comando constitucional diz a atividade mineral será exercida mediante autorizações e concessões então nós estamos dizendo que os regimes de permissão de lava garimpeira e o regime de licenciamento estariam contrários à constituição olha que pergunta interessante eu entendo que não nós temos que estruturar nós temos que harmonizar isso tudo já trazendo uma lição de geral da taliba já antiga entendendo o seguinte que os vocábulos autorização e concessão no artigo 176 da constituição eles estão tomados não no sentido técnico estrito do termo mas no sentido genérico com isso você possibilita harmonizar os outros regimes nós temos regime de extração também que nós veremos adiante que é o regime de extração por órgãos públicos para utilização em obras públicas e possibilita entender também que as autorizações de pesquisa e concessões de lavra tem natureza diferente das autorizações clássicas de direito administrativo e as concessões também tem natureza diferente das autorizações das concessões clássicas de direito administrativo esse regime nosso é realmente bastante interessante quando nós falamos em estrutura essencial qual é ou quais são os aspectos que nós poderíamos avançar aprofundando esse tema o primeiro é o seguinte nenhum país deseja abrir mão da soberania sobre suas riquezas minerais então quando nós discutimos marco regulatório discutimos uma lei ou outra nós temos que entender que em momento algum essa legislação ou essa interpretação pode flexibilizar esses poderes da união esses poderes do país em relação às suas riquezas minerais o outro aspecto muito interessante também em relação a esse sentido de soberania de controle ele está relacionado com a autora dos direitos minerais o minerador o minerador para que tenha acesso a riquezas minerais ele tem que adquirir esse direito minerário e nós temos as aquisições originárias que são aqueles casos em que o minerador requer validamente em área livre e aí desenvolve o processo minerário desde a fase inicial de pesquisa realiza pesquisa obtém depois apresenta um relator final de pesquisa e segue em direção à lavra mas também existem as aquisições derivadas quando um minerador adquire um direito minerário ou quando ele recebe esse direito minerário através dos procedimentos de disponibilidade ou licitação que são aqueles casos em que ele não requer diretamente mas são os casos em que ele recebe do minerador o outro aspecto muito interessante também em relação a isso é o poder de polícia do órgão mineral nós falamos que a competência legislativa no caso da mineração no caso do direito minerário é da união competência legislativa privativa isso não significa que haja possibilidade de outros controles sobre a mineração existem sim possibilidade de outros controles mas não o controle de outorga e não aquele controle não aquela fiscalização sobre o processo minerário nós veremos adiante que os estados e os municípios eles têm participação nos royalties ou na compensação financeira pela exploração mineral e isso faz nascer para esses entes políticos um direito de fiscalização previsto na Constituição e nós temos paralelamente também um outro aspecto do poder de polícia que é o aspecto do poder de polícia ambiental que não que é bem separado do direito minerário propriamente dito nesses casos o poder de polícia é uma competência comum o poder de polícia é uma competência comum entre União Estados Distrito Federal Município mas tem um viés ambiental não se trata desse controle do direito minerário se nós analisarmos o fundamento que leva um país a declarar atividade mineral como sendo utilidade pública nós veremos que isso é um reconhecimento da atividade mineral como potencialmente com capacidade de gerar benefícios econômicos e sociais para o país se nós pensarmos se nós pegarmos por exemplo as estatísticas nós veremos por exemplo que as cidades mineradoras elas têm um índice de desenvolvimento humano muito mais elevado ou bem mais elevado do que outras cidades nós veremos que a cadeia salarial a média salarial da cadeia de mineração é superior a outros segmentos a outros segmentos minerários o último aspecto que nós precisamos entender em relação a essa estrutura essencial é em relação ao controle estratégico da mineração como funciona ou qual o interesse do país em ter esse controle estratégico nós vimos que os componentes da norma em geral e que se fazem muito visíveis nas normas de direito minerário são as três forças vontade do governo estruturas sociais e realidade econômica como que isso interage como que isso funciona para garantir a gestão estratégica do direito minerário e como isso funciona em relação ao código de mineração vigente atualmente que é de 1967 para as necessidades do país agora em 2012 nós vamos perceber que a estrutura do código de mineração daquela época era uma estrutura adequada para as necessidades econômicas as necessidades sociais e as necessidades políticas do país para aquela época então se nós analisarmos a estrutura do código de mineração atual nós veremos que havia todo o interesse de desenvolvimento da atividade mineral havia todo o interesse que a atividade mineral pudesse proporcionar ou se pudesse criar um surto de desenvolvimento ou que a atividade mineral pudesse contribuir decisivamente para aquele milagre econômico aquele milagre econômico é que nós conhecemos a partir da década de 70 nós passaremos agora para a nossa fase de perguntas dos alunos nós temos aqui o Ellington Carita e o Alex e eu pergunto se vocês têm alguma dúvida em relação a essa matéria que foi dada agora bem eu tenho uma sim por que existe um regime de permissão de lavra garimpeira se o artigo 176 da Constituição Federal consente a mineração apenas pelo regime de autorização e concessão olha bem a pergunta é excelente eu diria o seguinte que na verdade se nós formos tomar ao pé da letra eu diria que isso é uma falha legislativa porque não havia ou não há necessidade de nós termos um regime de permissão de lava garimpeira distinto do regime de autorização e concessão nós podemos ter atividade mineral com as mesmas características eu vou adiantar para você por exemplo a permissão de lava garimpeira para pessoas físicas é limitada a 50 hectares tem limitação em relação a substância tem todos os detalhes próprios da atividade garimpeira então eu entendo que o legislador poderia ter não precisava de ter trazido o regime de permissão que na verdade não acrescentou nada há uma possibilidade de que nessa discussão do novo marco regulatório que se iniciou isso possa ser corrigido e todos os regimes possam vir possam entrar no código de mineração mais alguém? alguma pergunta? tenho sim professor qual a diferença entre a mineração na faixa de fronteiras para a mineração fora da faixa de fronteiras? olha nós vimos que a faixa de fronteira principalmente num país como com dimensões continentais como o Brasil ela é realmente relevante sobre todos os aspectos aspectos de controle aspecto de povoamento aspecto de desenvolvimento das regiões então é muito importante que haja uma distinção para a atividade mineral na faixa de fronteira são três diferenças básicas diferença de capital diferença de capital ou seja na faixa de fronteira exceto para aquelas atividades de emprego imediato exceto aquelas substâncias de emprego imediato na função civil a necessidade de que pelo menos 51% do capital seja brasileiro o que não ocorre para as outras áreas do Brasil o segundo aspecto é o aspecto trabalhista dois terços dos empregados tem que ser brasileiros como não fala se são natos ou naturalizados entende-se que são natos e naturalizados não é então esses são os dois primeiros e o último aspecto é o aspecto de controle a empresa de mineração que atua na faixa de fronteira tem que ter o controle efetivo da gestão na mão de brasileiros sabe então aí não pode ser estrangeiros controlando atividades na faixa de fronteira como funciona a mineração em terras indígenas é a mineração em terras indígenas ela tem dois comandos um comando que ela depende de autorização do congresso nacional e dependerá de uma lei própria que ainda não existe então hoje na realidade a mineração em terras indígenas está paralisada ou melhor dizendo a mineração regular em terras indígenas está paralisada eu gostaria de concluir esta aula dizendo o seguinte o Brasil possui uma estrutura jurídica que contém todos os elementos de controle do exercício de soberania que fazem com que a atividade mineral possa ser exercida no interesse nacional é um sistema moderno é um sistema semelhante aos países ocidentais e que possibilita que a legislação ordinária ou o Código de Mineração realmente possibilita que o DNPM ou o órgão que exerça o controle da mineração possa efetivamente fazer com que a mineração ou minerador traga para a sociedade todos os benefícios dessa atividade que não deixa de ser uma exploração de um bem da União nós estamos chegando ao final da nossa aula e eu gostaria de deixar novamente o e-mail para aqueles que desejam fazer contato conosco fazer alguma pergunta que é saberdireito arroba stf.jus.br peço a gentileza que se identifiquem identifiquem o professor identifiquem a aula para que vocês possam receber a resposta eu gostaria muito de convidar vocês para a próxima aula e agradecendo a participação de todos obrigado pela atenção e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti